Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Na Record, Kleber Machado recebe proposta de Galvão Kleber Machado, foi recentemente demitido da TV Globo, onde trabalhou por mais de 30 anos. Mas o locutor não ficou muito tempo desempregado. Uma semana depois de ser demitido da emissora, o locutor foi contratado pela TV Record e deveria, seja a nova voz. Além disso, Kleber Machado ainda pode encontrar antigos parceiros em novos projetos. Durante a programação de todos os programas apresentados por Flávio Rico e Dani Bavoso no portal R7, Kleber Machado recebeu uma mensagem de seu amigo e exemplo TV parceiro Galvão Bueno. O veterano também deixou a Globo, e agora segue projetos pessoais no YouTube. Kleber Machado deixa a TV Globo após 35 anos. Galvão e Kleber se aproximaram durante a pandemia. Locutor principal da Globo, não pôde trabalhar direto do estúdio em Bem Amigos, transmitem na época participam do esporte devido à idade. Galvão foi substituído por Kleber, mas participou ativamente do vídeo com isso. A amizade se desenvolveu, e quando as restrições da pandemia foram amenizadas, Galvão voltou ao posto, mas pediu a Kleber para vir junto para mantê-lo transmitindo.